Let's get it Fala aí, né? Guarante apenas Aí MÁSPE! MÁSPE! Caralho, gente, pra caralho, velho Caralho, gente, pra caralho Aí, já gostou dos ais? Pesado O bagulho é o seguinte Abre a roda do bate-cabeça até o final Abre a roda, abre a roda Aí, meu mano Aí, meu mano de bag Bagulho é você, hein? Abre a roda do bate-cabeça Eu confio em você Pode ser o maior bate-cabeça da noite agora Abre a roda Quem tiver com medo vai embora O sinal daqui é o meu, isso foi hoje à noite Hoje à noite o sinal daqui é o meu Sei lá o que aconteceu Abre a roda, abre mais, abre mais, abre mais Abre mais, abre mais PASPE! PASPE! O que é agora? Abre a roda Gê É agora E aí, Fê? Fê, tá online? Vamos Luqueta, tá online? Óbvio Rapaziada, é esse ou é o meu lado? Aquele lado é o do Gê Quando eu falar Iê, aqui vocês repetem comigo Quando o Gê falar Iê, aquele lado eu repete com o Gê Já é? Quando eu fizer Iê, vocês fazem Iê Certo? Demorou É isso, ficar doesn't Gê 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 S acuerdo Bring it out rrrn E faz a b0r VerdeUr VerdeU 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 A fé no meu coração Eu me senti Ninguém puder Ninguém pude Vá me ter falado Eu me macho Eu não me pergunto Eu sou o bem Eu nem falo Eu não me pergunto Eu não me pergunto Eu sou o meu len Você já vai sua A fé no meu coração Eu quero ir lá e tudo Eu fiz meu coração Eu sou o bonitão Você já se epigênito Você tem que dar ideia Eu acho que não pode condy Temos que falar Você já tem que ser Asa, bitch, você paga de graça, eu já peguei Eu disse, bad bitch zone Cê gasta bastante só com o outro Eu disse, bad bitch zone Só falando putz, cê nunca vai chegar longe Mais abuso, mais abuso Hey, flair, bitch, my bad Salso, salso, bitch, my bad Mais abuso, mais abuso Hey, flair, bitch, my bad Salso, salso, bitch, my bad Salso, salso, hey Bitch, my bad Bографia Bitch, my bad Bitch, my bad Bitch, my bad Get my bad Count a super baguil Zone